Estação TV, aqui a gente se vê, a gente se fala. A gente se vê, a gente se fala. A Taanda Anderson Mesquita, nesse momento, acompanhando na quadra do Maria da Glória, esperando acontecer o jogo, mas com essa chuva toda, essa tempestade, não vai dar para acontecer o jogo da Turquia. Aqui o estádio Valdomiro Silva, os refletores já foram desligados, o jogo do Estrela contra o Pitombeira. Terminou no primeiro tempo, não teve condição de ter jogo no segundo tempo, e estamos aqui aguardando para ver se vai ter o jogo da Turquia ou não. A nossa transmissão não vai ser possível, vai acontecer devido a essa forte chuva, então provavelmente nem tenha jogo ainda aqui da Turquia Futsal. E a gente aqui acompanhando muita chuva, muito relâmpago, muito raio, muito trovão. Aqui, olha só, que imagem linda, você vendo aí a Serra da Prata sendo iluminada pelos raios, os relâmpagos aqui, cortando os céus do brejo da Madre de Deus Agreste Pernambucano. Um abraço a todos vocês que estão aqui acompanhando a nossa transmissão. aqui no Estação TV, a gente se vê, a gente se fala sempre, tá? E olha, começou a chover logo cedo, né? Depois das quatro da tarde começou a cair muita chuva aqui em Brejo, e a chuva não para, ela diminui um pouquinho, mas depois ela retorna forte mais uma vez. E já há mais de seis da noite, muito raio, muito trovão aqui em Brejo da Madre de Deus. Nunca mais tinha chovido tão forte como está chovendo nesse momento. E a gente aqui acompanhando, fazendo o nosso trabalho jornalístico, é claro, aqui o trabalho não pode parar. Então, Ata Anderson aqui mandando um abração para todos vocês, obrigado pelo carinho. Continua acessando o blog Estação Notícias, o blog mais acessado do Brejo em toda a região. Obrigado pelo carinho e também curtindo, aí você vai curtindo e compartilhando a nossa fanpage, tá? Um abraço a todos, valeu, a gente se vê, a gente se fala! E aí